No vídeo de hoje, brincando de ser dentista, do consultório dentário da Maria Mendes. E antes de começar, esse é o meu brinquedo novo, tá gente? Oi, você é meu dentista? Oi, pera, eu conheço essa voz. Zé Bocão? O que você tá fazendo aqui, era pra você estar no canal da Bibi Variedades? Ah não, todo mundo fala isso. Ah, na verdade o meu nome é Zé Bigodão. Eu sou irmão gêmeo do Zé Bocão. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui na minha lista de pacientes. Júlia, Marina, Cleuso, Zé Bigodão. Vou até já fazer um risco aqui de feito. Tá, vamos lá. Vou abrir aqui a sua... Vou abrir aqui a sua boca e meu Deus do céu. Quer dizer, meu Deus do céu, que calor. Pessoal, nunca falem pra um paciente que a boca dele tá ruim, tá? Tem miojo, alface, dente podre, dente amarelo. Tá, vai demorar, mas eu vou dar um jeito. Vamos começar escovando. Tem três sabores de pasta. O de tutti-frutti, o de banana e o de menta. Qual você escolhe? Ah, de menta, pode ser. Tá, mas me conta. Por que que você... Por que que você tá com o resto de comida, assim, nessa boca? Você não escova o dente, não? É, então, né? Vai falando. E não pode mentir. Tá, é porque a minha pasta tem gosto ruim e eu tenho preguiça também de escovar. Ainda mais com a pasta com gosto ruim, dá preguiça a mais ainda de escovar os dentes. Ah, Zé. Ah, pode te chamar de Zé? Claro que pode. Ah, Zé, mas não pode fazer isso não, viu? Tem que escovar. Sabia que se você não cuidar bem dos seus dentes pode dar problema de coração? Sério? Uhum. Tá, agora que eu já escovei esses dentes, vamos ver. Opa. Desculpa, Zé, que esse meu anúncio tá caindo toda hora, mas enfim. É... Qual é a coisa que mais te incomoda, assim, agora? Ah, não sei. No começo, eu tava guardando essas comidas na minha boca, assim, sem me importar, porque eu ainda tava com gosto. Mas agora parece até que tá mofado. É, Zé. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, então vamos começar retirando essas sujeiras, né? Vou até tirar aqui a minha broca, essas coisas... É, mas... Agora eu só vou usar a pinça mesmo, tá bom? Tó. Ui. Ai, esse miojo até ontem tava com gostinho. Ai, Zé, há quanto tempo que você não escava o dente? Um mês, mais ou menos. Um mês? É. Meu Deus, tinha um alface até solto na sua boca. Isso não é alface, não. Então, o que que é? Ai, a minha melaca do nariz. Ai, Zé. Ai, que é? Ai, mais miojo. Parece até uma minhoca. Vamos retirar agora... Outro... Outra meleca? Ah, não. Esse é alface mesmo. Ah, tá bom. Tem um alface aqui no meio. É, esse também é alface. Tem que dar um jeito de tirar, né? Ui, quase que eu achei que não ia tirar. Tá. Agora a gente vai pegar o espelhinho. E vai ver se tem sujeira atrás. Aqui tem e aqui também tem. Então vamos tirar. Ai, meu Deus. Eu nunca tive tanta dificuldade com o cliente. Ui, tá meio grudado. Ai. Eu vou ter que passar a bronca, mas agora não vai doer, não. É só pra raspar. Aqui dos cantos. Black. E tem uma aqui que eu não sei como é que eu vou conseguir tirar. Eu vou tentar tirar com a pinça. Se não der... Nem sei. Eu não consigo tirar. Aqui, consegui. Tá bom. Ó, Zé, aqui estão todas as sujeiras soltas que tinham na sua boca. Ó, até que tinha pouca, né? Esses tempos é porque eu acabei engolindo umas. Eles dizem, ó, até engolir uma minhoca. Agora tem essas sujeirinhas que a gente vai ter que remover com a broca, porque elas estão bem fundas, parece. E são cinzas, ó. Tem até uma aqui no canto que eu já tô até vendo. Então, eu vou ter que tirar uma anestesia, tá? Então, eu vou te dar aqui, tá? Ai! Pronto. Nossa, minha boca tá até ficando meio mole. Ai, ai. Então, vamos lá. Seu dente saiu. Quê? Seu dente já tava tão corrido pela sujeira que saiu. Ui, que nojo. Que nojo mesmo, né? Essa boca. Tá, vamos continuar. Vamos para essa no canto que tá me irritando. Saiu fácil. Agora vamos para essa. Seu outro dente saiu. Viu, Zé? Ó, que feio. Banguela. Tem que fazer uma prótese. Né? Então, agora a gente vai ter que remover os dentes que estão podres. Que nem esse. Pronto, gente. Agora que está aqui na raiz, eu vou poder arrancar. Pronto. Nossa, dá até pra amassar. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Que podre, esse dente. E agora esse amarelo, que nem tem jeito. Vai ter que tirar mesmo. Ai, até ficou grudado aqui. Ai, um pedaço. Eca, Zé? E agora eu vou colocar as próteses. Aqui eu tenho um compadinho cheio de próteses. E eu acho que essas vão servir. Encaixou. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Vamos, Zé. Falta uma prótese. Então, duas. E essa eu vou ter que fazer. Pronto, Zé. Já fiz aqui uma das próteses. Tá meio mole ainda, mas tudo bem. E agora eu vou fazer outra que tá com vocês mesmo. Pronto. Agora eu vou abrir. Prontinho. Bom, pessoal. Eu consegui arrumar os meus dentes, mas ia ser muito melhor se fossem os meus dentes de verdade. Então, cuidem dos dentes de vocês e aguardem outra parte.